Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara, e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, mano, a gente traz aqui pra vocês, né, velho, assim, basicamente aí, a Tejura Faithful, né, cara, aqui pro nosso MCP, beleza? Aqui pra versão 1.13.0.18, que no caso, mano, é a versão 32x32 aqui, beleza? Então, esse vídeo aqui foi sugestão aqui de um inscrito, né, cara, ele tava pedindo pra caramba pra que eu trouxesse aqui a Fightful, né, cara, 32x32, beleza? E no caso, mano, se você tem alguma sugestão de textura, Adam, então shader, né, cara, vocês querem que eu trago aqui no canal, deixem nos comentários, né, cara, que eu vou tá no caso atrás trazendo aqui pra vocês aí, beleza? Porque no caso, eu dependo de vocês, né, cara, pra tá fazendo os vídeos, né, cara, porque no caso, não posso sair pegando qualquer tipo de conteúdo, né, cara, tipo, pegar o conteúdo que eu quero e trazer aqui pra vocês, né, cara? Então, mano, dá o dia aqui dessa textura, né, cara, da Fightful, tá na descrição aí pra vocês, beleza? Eu ajudo com os créditos aí ao criador. E no caso, né, cara, eu vou tá deixando aí, no caso, aí um vídeo, né, cara, no caso aqui meio que de review aqui da textura, beleza? Que é aqui pra versão 1.13.0.18, porque no caso, né, cara, se tiver alguns bugzinhos aqui na textura, o negócio, né, cara, é que porque basicamente, velho, o bug é no caso aqui na versão aqui, beleza? Que no caso tá com a textura um pouco bugada, né, cara? As texturas dos itens, né, cara, estão um pouco bugadas, beleza? Então também baixei aqui esse mapa, velho, pra tá mostrando pra vocês aqui a textura, beleza, cara? Mas é isso aí, né, galera? Bora, chega de enrolação, né, cara, e bora ir pro vídeo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.